Por causa da pandemia, quase 600 crianças ficaram órfãs em Portugal. Em todo o mundo, mais de um milhão de menores perdeu pais, avós ou tios. A conclusão é de uma investigação da revista britânica The Lancet, que se baseou nos dados de 21 países sobre as taxas de fertilidade, as mortes por Covid-19 e as mortes em excesso provocadas, por exemplo, por causas naturais ou doenças crónicas. Em pouco mais de um ano, cerca de um milhão e meio de crianças e adolescentes ficaram sem pais, avós ou tios em todo o mundo. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes perderam um ou dois avós ou tios cuidadores. Destes, incluem-se avós e tios que tinham a guarda das crianças ou que viviam na mesma casa sendo cuidadores secundários. Em Portugal, 590 crianças e adolescentes ficaram órfãos, mas o número ascende a 660, se for incluída a perda de avós que tinham a guarda. Este é o primeiro estudo do género no mundo, feito entre março do ano passado e abril deste ano. No último mês da análise, foi em Índia que registou o maior número de menores sem pais ou avós. No total, foram 38 mil crianças e adolescentes. Os autores do estudo alertam que os números podem estar subestimados por causa da variabilidade dos sistemas de notificação das mortes por Covid-19 e deixam um apelo aos diferentes países para que sejam feitos investimentos urgentes em serviços de apoio aos menores que perderam a família por causa da Covid-19. Legenda Adriana Zanotto